Agora 7 horas, 7 minutinhos, estamos de volta. Até agora, mais de 1 milhão e 300 mil crianças não receberam reforço das vacinas contra o sarampo e a pólio em todo o país, segundo o Ministério da Saúde. Inclusive, foi por conta disso que o Ministério e o Governo decidiu prorrogar a campanha para algumas cidades, né, Jaqueline França? Aqui na região, como é que fica essa história? Boa noite. Oi, Cássio. Boa noite pra você e pra todo mundo aí que está acompanhando o Noticidade. Aqui na nossa região também tem prorrogação. Na verdade, a recomendação é que siga até o dia 14, mas cada cidade, cada Secretaria da Saúde pode fazer a sua programação. Vamos falar sobre os números das vacinações aqui na nossa região, como que ficou a meta, né? A meta era de 95% de imunização de crianças entre 1 e 5 anos incompletos. Mas a maior parte das cidades não conseguiu chegar a essa meta. Em Várzea Paulista foi a 84% de imunização e por lá a vacinação vai seguir até o dia 15 deste mês. Já em Jundiaí também foi 84%, só que lá, só até esta quinta-feira que as crianças vão continuar sendo vacinadas contra a pólio e o sarampo. Quinta-feira, dia 6. Então, o pessoal por lá precisa correr. Em Votorantim, a meta chegou a 87%. Eles chegaram bem próximo aí dos 90%, mas não chegaram. Por isso, vacinação segue até o dia 14. Aqui em Sorocaba foi uma das cidades que conseguiu chegar mais próximo da meta. Foi 93% contra a pólio e 91% contra o sarampo. Aqui em Sorocaba, a vacinação prossegue até o dia 15 e aí o pessoal pode ir no horário normal de funcionamento das unidades básicas de saúde para levar as crianças. Serquilho alcançou a meta de 95%, mas por lá vai continuar a vacinação. Então, a mãe que não levou o seu filho pode ir até uma unidade básica de saúde, isso enquanto durarem os estoques. Aqui no estado de São Paulo, faltou vacinar 350 mil crianças. Então, você que tem um filho de 1 até 5 anos incompletos, não deixe de vacinar. A poliomielite já foi erradicada aqui no Brasil, faz 30 anos que não tem um caso no estado de São Paulo. O sarampo não tem caso autóctone, que é dentro do próprio estado, de sarampo há 18 anos. Então, vamos vacinar a criançada. Custa nada, né, Jaque? É de graça e pode salvar vidas. Obrigado pela informação, boa noite para você.